Não quero escutar seu nome, desliguei meu telefone Que eu não quero correr nenhum risco de liga Sempre que eu te vejo, seu foco é meu visto Fica me dizendo coisas que eu não posso nem contar Meu nome é alto, muita gente massa, muita gente chata Só você que sabe me salvar Eu tentei não te dar muita graça, mas a vontade não vai passar Olho no gato, não sei se liga, vou esperar aqui Eu não aguento, fala comigo, deixa pra lá bem Me conhece, sabe que eu sou pura emoção Sabe eu tô aqui no seu portão E sem medo, você me procura Eu tiro sua paz e não é segredo Se não me procura, eu fico atrás Não existe medo Eu quero, você me quer demais E não é segredo Não é segredo E sem medo Você me procura Eu tiro sua paz e não é segredo Se não me procura, eu fico atrás Não existe medo Eu quero, você me quer demais E não é segredo Não é segredo Me olhou, tá sabendo Veneno é lento, é sem sofrimento Melhor do momento Melhor do momento Que é pra ter tempo De sair correndo Até eu te pegar Olho no gato, não sei se liga, vou esperar aqui Eu não aguento, fala comigo, deixa pra lá bem Me conhece Me conhece, sabe que eu sou pura emoção Sabe eu tô aqui no seu portão E sem medo Você me procura Eu tiro sua paz e não é segredo Se não me procura, eu fico atrás Não existe medo Eu quero, você me quer demais E não é segredo Não é segredo E sem medo Você me procura Eu tiro sua paz e não é segredo Se não me procura, eu fico atrás Não existe medo Eu quero, você me quer demais E não é segredo Não é segredo Eu quero, você me procura 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 Eu quero, você me procura